Os resgates em áreas de risco devido às chuvas continuam. Policiais militares usaram a aeronave Guaraúm e realizaram o traslado de 13 pessoas. Isso ocorreu nas comunidades de Córrego Brejaúba, em Gonzaga, comunidades Manuel e do Narcisa, em Santa Efigênia de Minas. O Roberto Tomás está chegando com os detalhes desse traslado. A aeronave é útil demais, inclusive, para isso, né Tomás? E muito útil, viu Nico? Porque regiões isoladas pela chuva, porque cai o ponte, estradas intransitáveis e também locais que são de difícil acesso. Mas para a aeronave Guaraúm, nada é impossível, viu Nico? Porque esse resgate de 13 pessoas, né? Os resgates, então, tirando gente de localidades que estavam aí totalmente inacessíveis. Como a região lá do... próximo à Gonzaga, Córrego Brejaúbas, também a comunidade Manuel e comunidade do Narciso, como você disse, lá em Santa Efigênia de Minas. Portanto, 13 pessoas resgatadas, adultos, crianças, homens e mulheres, né? Adultos, crianças. Foram duas. Então, a Quinta Brava veio de parabéns na hora de ajudar o próximo, de buscar, de fazer esse trabalho de estar perto das pessoas que precisam de alguma forma. Então, essas comunidades aí agradecem o empenho dos militares da companhia da Quinta Brava aqui, de governador Valadares. Portanto, aí, comunidade de Conceição do Brejaúba, né? Que pertence a Gonzaga e a comunidade Manuel. Também a comunidade do Narciso, ambas, na zona rural lá de Santa Efigênia de Minas. A todos aí, Nico, graças a Deus, né? Retirado, sem problema nenhum, sem ferimentos. Todos com vida e com saúde preservada, Nico, né? É, graças a Deus. Eu trabalho dos profissionais aí, né? A turma da Quinta Brava, que a gente já destacou aqui. A turma é bem treinada, né? Consegue enxergar de longe lá. E a turma aqui, olha lá. E muita gente ajudando, muito voluntário também, né? Obrigado aí, viu? Roberto Tomás, por sua informação. Ô, Tomás! Talvez eu vou precisar de uma carona hoje de novo, tá? Aham. Pode sim, vamos lá. Vamos juntos, Tomás. O carro dele é difícil descer lá, Mani? Nosso Deus do céu. Ele trancou o carro por causa do negócio de criança. Você só sabe por... Só abrindo por fora.